Eu já tirei uma semana pra assistir Demolidor do Netflix e agora eu tô aqui pra falar o que eu achei dessa série e eu não vou segurar a língua então se você não assistiu, não assiste esse vídeo agora porque vai tá cheio de spoiler, ok? Começando com O Grande Elefante Branco, vamos tirar isso logo do caminho Demolidor, a série do Netflix, não dá nem pra comparar com aquele filme do Ben Affleck não tem como você comparar, entendeu? Coisas completamente diferentes, propostas diferentes aonde aquele filme fracassou, essa série teve sucesso com louvores e medalhas e méritos porque a série tá muito foda e quando eu digo que a série tá foda, não é fanboysismo é porque em todos os quesitos técnicos que eu pude pensar, que eu pude olhar enquanto eu estava assistindo, ela estava impecável seja na direção, na maneira que a câmera é utilizada pra contar a história pra mostrar cenas na coisa de você ter uma hora a câmera totalmente estática outra hora a câmera se movimentando e isso combina muito bem com o clima da série tanto em questão de edição que a série possui uma edição isso se junta com o roteiro que a edição é fantástica na maneira que vai contando sim a história junto com esse roteiro que é um roteiro que só funcionaria, que só funcionou pelo fato da série ser da Netflix que a gente não foi pegando episódios semana por semana porque o Netflix ele dá quase uma carta branca né pra produtora fazer esse filme, esse seriado da maneira que acha que tem que ser e lança os três episódios de uma vez e se não tivesse lançado esses três episódios de uma vez talvez Demolidor não desse tão certo porque é uma série com ritmo bem lento o roteiro ele é arrastado mas isso não é um demérito pra série isso funciona muito bem porque você tem tempo de trabalhar todos os personagens seja o Matt Murdock que é o Demolidor como os personagens secundários então não tem um personagem que fica sem ser desenvolvido e isso é muito ouro isso é realmente muito incrível porque você entende quem é cada um dos personagens até o vilão gente, até o Wilson Fisk é extremamente bem desenvolvido e lembra uma coisa que a gente fala de super heróis que é o super herói só vai ser tão foda quanto o seu vilão isso funciona muito bem aqui porque o Wilson Fisk é sim muito foda é engraçado porque como eu falei o roteiro ele é meio arrastado mas no sentido de que os personagens ainda não se encontraram eles não sabem quem são mas todos tem o mesmo ponto de partida tanto o Matt Murdock quanto o Wilson Fisk e isso é também jogada de gênero da Marvel do roteiro porque quem cria os dois é os Vingadores lá atrás no primeiro filme quando tem a Batalha de Nova York aquilo lá criou uma oportunidade para os criminosos agirem e é por causa da atividade criminosa que eventualmente o Matt Murdock se torna o Demolidor e é por causa disso que o Wilson Fisk resolve fazer com que Hell's Kitchen seja parte dos planos dele para dominar a cidade de uma certa forma então os Vingadores tudo o que aconteceu no universo dramatográfico Marvel realmente influencia o roteiro de Demolidor e isso é muito legal mesmo que não seja mencionado por nome os Vingadores ou Capitão América ou Homem de Ferro o negócio o auxiliado dá dicas suficientes para você ver o que foi que aconteceu com isso e é legal que é um paralelo entre Matt Murdock e Wilson Fisk onde um vai criando o outro de certa forma eles tem a sua personalidade mas acaba utilizando também do que o outro faz para ir se desenvolvendo então é muito correto você dizer que o Demolidor criou o Rei do Crime e o Rei do Crime criou o Demolidor e a coisa vai andando de mão dada por quê? o Danilo comentou comigo que ele achou estranho os diálogos do Wilson Fisk que achou estranho o ator ser daquela forma mas uma coisa que eu falei para ele e daí ele entendeu isso conforme ele foi assistindo é que não é uma série de prólogo apenas para o Demolidor é uma série de prólogo também para o Rei do Crime no começo, até o último episódio você não está vendo o Demolidor você não está vendo o Rei do Crime você está vendo personagens que vão se tornar o Demolidor e o Rei do Crime então você participar dessa jornada você ver o que levou esses personagens a chegar naquele ponto quais foram os desenvolvimentos é muito bom, é muito foda é quase como se você fosse ler um livro lembra que a gente sempre fala que em livros você consegue ter uma visão maior na cabeça do personagem em tudo que está acontecendo e tal com essa série funciona exatamente assim como o ritmo é lento como ele é mais arrastado como os personagens secundários tem sim um espaço para brilhar no negócio você realmente desenvolve tudo dentro desse universo então não vai esperando que aquele seriado se você já assistiu, porque caso você não tenha assistido você está aqui, você sabe que eu estou falando spoiler então você está aqui porque você quer mas se você não assistiu ainda, fique sabendo que não é aquele esquema de ah, toda semana é um caso diferente e no final o Demolidor salva o dia não gente, o Demolidor ele é parte de uma engrenagem mas todo mundo que está ali junto com ele faz a sua parte para solucionar às vezes não é o Matt que soluciona um caso às vezes é o amigo dele o Foggy Nelson às vezes é o jornalista o Yurik às vezes é a menina a Karen Page entendeu? a sócia, a secretária deles então todo mundo tem uma parte ali ninguém é desperdiçado e isso é muito foda outra coisa incrível que a série Demolidor tem é que sabe como geralmente filmes de HQs, super heróis a gente nunca, nunca, nunca a gente sempre sabe que o herói não vai morrer a gente sabe que o herói está lá de boa pode acontecer o que acontece e ele não vai ser morto mas em Demolidor a gente tem esse clima sombrio essa fotografia que pega uma coisa bem criminosa quase no ar mas ainda não chegando lá e deixa bem sujo é bem dark eles pegam e sujam o noir e isso permeia tudo que é Demolidor a coreografia das lutas é incrível mas é incrível não porque ela é super bem executada é incrível porque ela é totalmente de rua ela é suja e isso é extremamente difícil de se fazer e por causa do nível de violência por causa desse clima tem alguns momentos em que realmente você teme pela vida do Demolidor não talvez que ele vá morrer mas que ele vá se fuder de tal forma que a gente não sabe como ele vai se recuperar depois porque a série ela dá um tempo pra depois que ele apanha e ele apanha muito ele para e tem que se recuperar porque não tem como você apanhar absurdos e no dia seguinte já sair e levantar vamos lá, vamos lutar contra mais crimes não, o cara tem que ficar de cama ele tem que descansar ele precisa da ajuda da enfermeira que vá costurar ele porque senão ele não tem como e é interessante que isso cria um certo realismo pra história não tô dizendo que é um realismo de algo que a gente vai uma velha subida de algo que a gente encontra no nosso dia a dia sim, o mundo tem a sua violência é complicado mas não é no nível que a gente tá vendo aqui em Demolidor mas é de um realismo que assusta e eventualmente acaba te deixando meio não assustado, mas perturbado tem uma cena de violência que eu não sou uma pessoa que ah, violência, horror mas teve umas cenas lá que eu fiquei tipo, de estômago embrulhado que é foda e é isso, enquanto você tá se acostumado com a maneira Marvel de fazer as coisas nos seus filmes e na série, Age of S.H.I.E.L.D. você pode se assustar um pouco sim ao sentido de Demolidor porque é uma pegada bem diferente não é aquele escapismo que a gente tem nos outros filmes é sim um tapa na sua cara a respeito de violência, de crítica social e esse tipo de coisa então é pesado, mas vale muito a pena eu assisti esse estriado, gente foi aquela pessoa burra, sabe de pegar ai vou ver só o primeiro episódio pra ver se é bom depois quando você vê você já tá no sexto e você precisa dormir e não consegue porque você quer continuar vendo daí acabou que em dois dias eu assisti 13 episódios 13 episódios, gente número perfeito pra uma temporada foi um arco completo deixou algumas pontas em aberto sim para próximas temporadas pros próximos super heróis que vão vir na Netflix da Marvel e eu acho que assim é 5 troninhos 5 lampadinhas 5 estrelinhas 5 Pikachus 5 Coca-Cola 5 sorvetes é 5 tudo porque Daredevil Demolidor tá fantástico comente aqui o que você achou a respeito do seriado Demolidor se você gostou se você não gostou qual é a sua opinião eu quero discutir com vocês porque gente eu ainda tô pilhado por causa dessa série semana que vem tem Vingadores era de outro eu tô lá com vontade e não se esqueça de fazer as coisinhas né tipo curtir o Cabine no Facebook seguir no Instagram seguir no Twitter os links estão todos aqui embaixo então vai procurar se você não é inscrito no canal gente se inscreva e pra mais conteúdo sobre livros e literatura continue acompanhando o Cabine Literária aquele beijo Música Música Música